Vejo dessa forma, é reelaborar o espaço, reinventar o plano na colagem, é isso, é você reproduzir, relocando o que é de uma realidade para a outra, tendo a mesma intensidade de luz para parecer verdade. Isso aí, Estevão, valeu, hein, cara, pelo convite aí em cima da hora, cara, por ter falado, mas eu acho que é importante a gente trocar uma ideia aí sobre o acontecimento, né, velho? É, sempre bom, acho que são oportunidades que a gente pode falar alguns assuntos aí, recordar alguns momentos. É, eu acho importantíssimo, cara, e, meu, vamos lá, cara, vamos ver o que a gente faz primeiro, puta, bicho, é, aliás, primeiro não, segundo, né, parabéns, meu, eu tô vendo que você tá saindo um monte de matéria, fazendo uma porrada de coisa, fazendo uns móveis bonitos pra caralho, hein, mano, tá mandando bem, hein, bicho, puta que eu pariu. Obrigado, cara, obrigado, a gente vai fazendo o que ama, né? Porra, cara, quando faz o que ama, né, meu, resolve isso aí. O resto é consequência, né, cara? O resto é consequência, bicho, aí quando a gente aprende isso, é libertador, vai, não é verdade, cara? Ah, eu acho, cara, acho que a gente tem que correr atrás da nossa essência, né? É. É, eu até queria já agradecer também, porque falar do que a gente ama é muito gostoso, né, o que seja pra uma pessoa, seja pra quantas pessoas forem, é muito gostoso, né, você poder dividir aquilo que você faz com tanto amor com as pessoas, então obrigado aí, irmão. Imagina, cara, porra, prazer é todo meu, bicho. Cara, deixa eu te falar um negócio, bom, galera, deixa eu apresentar aí, né, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário em design de produtos sócio-criativo da Atom, estúdios, youtuber e podcaster. Eu tô aqui com um cara que é, puta, espetacular, é meu conterrâneo, como costumamos dizer, ou seja, a gente estudou juntinho lá, que é o grande Toledinho, Estevam Toledo, tá arregaçando aí na parte de imobiliário, um monte de coisa. E eu convidei especialmente o Toledo, depois da notícia que a gente recebeu aí no dia 16, né, que foi assim um baque, né, quer dizer, os irmãos Campana, o mais novo dos irmãos Campana, o Fernando Campana, acabou falecendo, 61 anos de idade, e ele deixou um legado, meu, se eu, não vou controlar as palavras, ele deixou um legado filha da puta pra gente de do caralho, assim, de coisas espetaculares. Eu até no Instagram comentei o quanto foi importante pra mudança do próprio olhar do design brasileiro, né, assim, mudou, a gente vinha de uma coisa catedrática, a gente vinha de uma coisa, ah, era Baxter, era o outro lá, que eu sempre esqueço o nome também, que era metodologia, toda travada, toda, né, construída dentro de uma racionalidade industrialização, e os caras vêm lá, na década de 80, começaram a apontar um outro olhar, as pessoas, tipo, contavam se eles eram mais artistas que designers ou não, sendo o Fernando arquiteto e o Humberto advogado, né, e com oito anos de diferença entre eles, e, cara, os caras foram disruptivos, 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 e, cara, e mostraram um olhar já ali no começo da década de 90, que é o que a gente veio começar a discutir em 2005, abertamente 2010, com efetividade. Assim, eu tô falando pro grande público, o Toledo participou desse processo, assim, como a internet se transformou naquele momento, a gente sabe que o design brasileiro se transformou também, né, a gente tinha muito essa coisa do industrial, e, de repente, vinha uns caras malucões, pensando, cara, o produto não é o fator, esquece esse leses more, esquece esse forma e função, porque tem coisas muito mais, o material respira, as coisas acontecem, né, então, quis trazer o Toledão, que ele participou lá um tempo, lá, dos irmãos Campana, trabalha com o Imobiliário, trabalha com a sua inspiração, teve uma grande transformação, e é uma incrível honra falar desse mestre, que foi o Fernando, e os Campanas, que, pra mim, são ao concurso há muito tempo. E aí, Toledão, o que você tem pra dizer, cara, desse impacto aí, como é que foi, velho? Ah, então, cara... Desce pergunta da Globo, né? Ah, como é que tá assim, tipo, porra, vai esfriando. É, eu acho que é assim, eles sempre surpreendem, né, o Fernando sai de cena de forma surpreendente de novo, cara. Boa. Não, verdade, cara, e posso te dizer, cara, é triste, porque a gente perde, né, aí um produtor muito forte, um quebrador de paradigmas muito forte, que traz sempre umas ideias muito, ao mesmo tempo, simples, sofisticadas no seu, por baixo delas, e isso eu vou falar mais pra frente, que eu acho que é uma das grandes, grandes lances. Então, eu acho isso, sai de cena de um jeito surpreendente, acho que bem a cara dos campana mesmo, a gente fica triste por isso, mas o legado que o Fernando deixou aí é uma coisa que não volta mais pra trás, então, assim, você tem um papel desse, dentro desse universo chamado design, meu, onde você for hoje em dia, Espanha, Japão, África, onde você quiser ir, cara, você abrir um livro de design, certamente eles estarão lá, e isso não é pouca coisa pra gente que é brasileiro, né, principalmente que a gente não tem essa cultura do design, desde a época dos anos 50 aí, com a Bossa Nova, com, que teve, o Brasil teve uma alçada, e tive contato com eles lá na época que a gente tava na faculdade, cara, isso dos anos 2000, cara, e o mundo era muito diferente, né, cara, então, e o mundo era bem bacana nessa época também, não que hoje não seja, mas eu acho que cada época é muito bacana, nos anos 2000 foi muito legal, né, a gente tava pegando, não tinha internet ainda, é, a gente tava pegando aquela história no comecinho dos anos 2000, hoje você vai no aeroporto e tem que tirar tudo pra passar, pra entrar, raio-x, não sei o que, por causa dos anos 2000, por causa das torres gêmeas, né, e as pessoas ficam, fazem toda essa checagem, nem sabe por que, às vezes, e é pelos anos 2000. Os 2000, então, tava na faculdade, e puseram um cartaz lá na faculdade, é, da, da, dessa oficina que eles iam fazer, eles não eram tão conhecidos ainda, eles eram muito pouco conhecidos, muita dúvida em cima deles, porque... É, a gente tá falando aí, gente, só pra localizar, gente tá falando entre 97 e 99, tá? Exatamente isso. Então, assim, eles causavam muita dúvida e muita, é, nossa, tremendo, é, é, discussão em torno, em torno do design, porque eles começaram a pegar materiais nada convencionais pra fazer peças de design, e, e, assim, de se dividir em gente que gostava e gente que não gostava, mas a unanimidade era, ninguém passa desapercebido na frente de uma obra deles, né? É, era engraçado que, você tocou num negócio muito legal, Estevam, que, eu, refletindo assim, eram poucas pessoas que não gostavam do que os campanas produziam, mas eram muitos os questionamentos da polarização entre, são designers, são artistas, fazem parte desse número de design ou não, não tinha discussão de que o que eles fazem é ruim ou é bom, puta, era uma especulação, era uma coisa interessante, né? Mas tinha essa discussão, ah, eles são mais artistas, não, eles são mais designers, eu mesmo, quando comecei a entrar em contato com eles, é, com a obra deles e com coisas, eu achava eles mais artistas, né? Porque eu tinha uma coisa muito cartesiana que, é, a cultura da faculdade me colocou ali e tal, e era uma coisa que acontecia na época da faculdade, não, é uma crítica à faculdade em si, né? A gente fez FAAP, eles deram aula na FAAP também, fizeram palestras lá, eu vi algumas palestras deles lá, né? Então, não é essa questão, é a questão da mentalidade da época. Então, tinha muito essa discussão e, olhando de uma maneira, você comentou um negócio que a gente acha eles em todos os livros aí, né? Qualquer país. E é legal porque a gente não tá falando que a gente achar as campanas como uma referência de, ah, ó, são os 100 melhores designers brasileiros, não, são os 100 melhores designers referência, sabe? Assim, é, junto com o Trip Stark, junto com, puta, com caras fodidos, sabe? É, do, da linguagem, porque eles eram subtítulos, eles, eles ressignificavam e trouxeram muita liberdade e trouxeram muito, muita identidade do que era o Brasil, né? Do que era essa, essa missão de geração? Então, era uma coisa muito curiosa, não existia, eu lembro que não existia essa coisa de, eles são bons ou não, mas, ah, eu acho que eles não são designers, eles são artistas, né? Tinha muito essa discussão da polarização, né? Muito, muito louco, porque isso é verdade. Nunca teve, não é bom o trabalho deles, nunca teve isso, nunca teve essa discussão, pelo menos na nossa época, né? Na nossa geração. Então, eu, e aí, eu vendo o, e eu queria ressaltar uma coisa, eu venho de um cenário, assim, o que acho que é muito, muito interessante para eu entender o contexto todo, eu venho de um cenário onde venho de uma família que não valoriza a arte, tá? Sim. O design fazia parte disso, e, então, assim, eu fiquei muito sozinho na minha parte de formação. Então, quando você fala, poxa, você faz, hoje você está acontecendo e tal, eu queria muito reforçar, cara, que isso é possível para qualquer um, tá? Sim. É uma estrada que é muito possível e basta a pessoa acreditar nisso, né, cara? Que se você é apaixonado por uma coisa, por mais que você tenha uma floresta para atravessar, se você for sempre em linha reta, uma hora você atravessa. Muito difícil, muito trabalho, muito investimento, sem dúvida, né, de aprendizado, e, então, eu estava completamente perdido, e, ao mesmo tempo, como você fala, eu vou ser uma das pessoas que duvidava muito do discurso deles, das pessoas deles, porque eu era muito cartesiano, né, e eu acho isso muito interessante relevar, porque eu acho que, conforme o tempo passa, a gente tem que ir evoluindo nas nossas ideias, sabe? Não dá para eu sentar em cima de uma coisa e ficar falando, ah, não, eu sou, eu acredito nisso e nisso, ponto final. É, eu acreditava muito num trabalho mais cartesiano, eu acredito que hoje eu tenha ainda um trabalho cartesiano, mas, para eu chegar nisso, eu desconstruí tudo isso, e um dos, dos, eu acho que o, um dos profissionais mais, é, relevantes nessa quebra de paradigma, de, 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 de preconceito de material, então, a gente só podia ser vidro, só podia ser madeira, só podia ser aço, e os Campana vieram com essa quebra de paradigma, e eu achei aquilo tudo muito perturbador, assim, é, porque na realidade, quando você tem uma ideia muito fixa, e você tem pouca experiência, as coisas te perturbam muito, né, porque eu acho que você acaba tendo consciência de que, cara, o seu mundo não é tão estático e tão perfeito quanto você acha, e, e aí, eles chegaram com câmera de pneu, com infláveis, com bambu, com cordas, e falaram, gente, olha, vamos fazer a oficina de materiais alternativos, e aí, eu, cara, na minha cabecinha, eu vou falar, cara, eu acho que eu preciso estender aí, um pouco, o que eu não sei, e é muito difícil estender o que não sabe, porque o que você sabe, já tá satisfeito, né, então, quando uma pessoa fala alguma coisa pra você sobre móveis, é, de corda náutica, hoje tá muito fácil, mas naquela época era uma coisa bem diferente. Nossa, cara, nossa. Não, é, quer ver uma coisa que eu tava, eu, eu, ontem, como eu dei aula ontem com uns alunos aqui do, do, no Senac, lá, que foi da aula noite, óbvio que eu fui falar dos campanas, é importante. Eles tão vendo? Eles tão vendo? Isso? Não, vai, eles vão ver, eles vão ver. Ah, então, gente, alunos do Hulk, um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Valeu, Estevam, mais uma coisa que eu tava, ouvindo suas mequetrefe, estuda, pra chegar um pouquinho ali. Mequetrefe não, que daqui a pouco os caras tão em Milão lá acontecendo, nós tamo. Com certeza, com certeza, não, não, tá arregaçando, não. Ih, cara, ih, lógico. Inclusive, eles tão fazendo uma oficina, eles tão fazendo uma aula comigo, que é uma aula que a gente chama de projeto construir, cara, que são sete aulas, eles têm que subir alguma coisa, velho. E assim, faca na caveira, loucura, tipo, olha o material, não fica pensando o que você quer fazer, mas pensa como funciona, sabe? Vem tudo desse, desse coisa. E por isso entrou também uma discussão, quando eu tava falando ontem com, eu falei dos irmãos que eu não parei lá meia hora, falei, cara, a gente tem que falar sobre isso. Eu tô na faculdade de design, esse cara foi, assim, uma quebra de paradigma no Brasil, foi uma quebra de paradigma mundialmente, não precisa nem falar. Ele, assim, ele tá no mesmo pé de igualdade que o Philip Stark está na questão conceitual. O Philip Stark faz aqueles objetos dele pra você gerar discussão, e eles fazem os objetos dele pra gerar também um outro tipo de discussão. Então, é muito legal, né? E eu gosto de falar assim, como aconteceu com os campanas, o Philip Stark também odiava, ele na faculdade, lembra? Então, se você tava no grupo que a gente levou o espremedor do Philip Stark, e daí começamos a questionar o espremedor, e daí falava, não, é uma bosta, é ruim, é uma merda, não sei o que lá. E, tipo, a discussão era essa, né? Ele ia falar, você tá discutindo sobre ele, é isso que eu queria, não interessa se funciona ou não. É muito louco. E daí, ontem, eu questionei, eu falando com ele, esse cara é uma ficha do negócio muito louco, né? Talvez pra você tenha caído antes. Bicho, ele já fazia o upcycle, cara, na década de 90, velho. Já. E interessante isso você falar, porque muito ficou confundindo na época, sobre o fato da coisa da reciclagem, do sustentável. Porque, assim, cara, naquela época tava engatinhando isso, sabe? Tava naquela história de produtos ecológicos, então você pintava um produto de verde e já era ecológico. É, não, tipo, a gente chegou a fazer bizarrices do tipo, a gente tinha uma cadeira, aquela cadeira caranguejo, que ela é linda, maravilhosa, e daí a gente fez com palinha, né? Fez com junco. Fez o aceito com junco e tal, não sei o que lá. Beleza, mas o pé era de metal e cromado. Cara, cromado é tóxico pra caralho. Então, assim, não fazia sentido. E a gente expôs no design natureza que o Christian Uman era, inclusive, um dos mentores ali na época. E, cara, e assim, tudo bem, a gente já tava representando, mas hoje olhando pra trás, eu falo, cara, não fiz isso, velho. É, não. Não, mas então, mas, mas, Hulk, isso é muito importante pra gente saber que se não erra, não aprende, cara. E você só tem o aprendizado a partir do erro. Então, assim, uma coisa que também ensinaram muito, ensinam muito, que você não deve errar. E, cara, né? A coisa que mais faz errar, não é, cara? É, diz que Thomas Edison fez, ele tem escrito mil e duzentos formas de como não se fazer uma lâmpada pra construir uma. É, exatamente. Porque ele não errou cento e uma vezes, né? Ou mil vezes. Ele, ele, ele achou cento e mil vezes de não, como não fazer a lâmpada. É aí que ele chegou na solução. É isso. Ah, catorze bis, né, cara? Por que que chama catorze bis? Porra. Porque chegou até o catorze. Agora, o, o negócio, então, é isso que eu, que eu queria continuar falando, essas quebras de paradigma, eu acho que nós que somos designers, assim, é, nós somos o funil mesmo, sabe? A gente capta muita coisa e, 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 e dá só a essenciazinha, assim, então essa é a nossa característica. Claro que tem uma fábrica por trás, tem um mercado por trás, tem questão da, muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar com as ideias meio abertas, assim, não dá pra gente ser tão, tão fechado. Mas, voltando lá, aos anos dois mil, então eu entrei no, 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 no curso com essa, com essas, com essas questões, o que que é sustentável, o que não é, até os Campana também, com essa história da sustentabilidade e tal, eles estavam tentando encaixar tudo isso, começamos o curso, muitas pessoas aí, é, que fizeram o curso, que eu me lembro bem, o Pedro Paulo, é, Franco Santoro, da Loroff, a Carol Gai fez comigo, entre outras pessoas fizeram comigo esse curso e, pra mim, foi uma grande quebra de paradigma mesmo, porque eu cheguei, eles pegaram um tanto de papelão e falaram, faz aí um produto. E, e da onde eu vinha, eu acho que até procuram isso e eu não sei fazer isso, eles me procuram e falam, você, faz um curso aí de design e no final faz uma coisa que todo mundo consegue fazer no final. E não funciona essa história, né, cara, essa história é, assim, pra designer não funciona, a gente é mais amplo. E aí eles começaram, eu tive possibilidade de ter muito contato com eles, a primeira história de, da primeira quebra de paradigma foi essa, que eles jogaram um papelão na, na, na nossa mão e falaram, eu quero que vocês façam um produto de papelão. E eu lembro que eu fiz o primeiro, um porta-retrato bem ridículo, assim, eu fiz um, uns negócios de rococó e tal, e eles falaram, meu, mas pra que isso, né? Aí já buscando a essência do material, na forma e função do material. E, e aquilo eu acho que realmente mudou a minha cabeça em relação ao design. Então, é, a profundidade, essa quebra de paradigma e preconceito de material foi muito importante. Eu não uso isso, hoje em dia, muito nas minhas peças. Não é muito comum eu usar e você ver nas minhas peças. Mas, é, com certeza, isso ampliou de forma significativa o meu raciocínio de criação. Então, é isso, é aí, nesse ponto que eu ia chegar, você fala que você não usa muito, mas eu vejo isso nas suas peças, sabe? Mesmo que seja, é, o discurso ou ponto de partida, ou, por exemplo, o carrinho, né, que você fez, que eu acho muito bonito. O que me espanta nele é, assim, você fez com o mínimo possível de material, usou, assim, o limite do material ali. Eu acho que isso é uma discussão que os campanos traziam, sabe? Assim, é o limite do material, não pela forma e função, mas, o que que esse, como a gente pode provocar esse material? Eu sempre, eu sempre enxerguei eles dessa maneira. Não interessa se vai fazer de plástico, de madeira, de metal, de acrílico, não importa. Eles sempre testavam. Eu lembro que tem duas peças que eu sou completamente apaixonado, a primeira vez que eu vi, quando eu fui na exposição e vi essas peças, eu fiquei apaixonado, que era uma cadeira que é feita com uma chapa de, de, de coisa, né, uma chapa de, eu acho que é PET ou policarbonato, acho que é policarbonato. Enquanto você fala, eu vou pegar uma, uma, uma coisinha aqui no livro. Claro. E, e, e só pra completar, e só pra completar, eu falava, meu, ele, ele falava, meu, isso aqui é uma chapa, tudo bem de plástico, mas como é que ela pode se transformar? E a outra coisa que eu sou apaixonado era, é a mesa deles de, 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 de ralo, né? Eu acho, caralho, como é que eles chegaram numa essência essencial, que explora a função, explora a leveza e explora a luz, cara. Foda? Vai, vai indo aí que eu te ajudo aqui, ó. Mesa de ralo. Vai sair isso, né? Vai ficar no, no vídeo. Vai, vai, fica no vídeo. O que que o, o que que o, tá falando da mesa de ralo? Mesa de ralo. Eu queria falar das desconfortáveis, que é uma das primeiras. Nossa, animal, animal. Muito animal, muito boa. E depois eu queria falar. Não, a primeira, você chegou a ver a primeira, bom, você viu, né? Porque você tá na época, você lembra da primeira favela, cara? Era muito doida, assim? Desconfortáveis, são essa aqui. Foi o primeiro trabalho deles, eles já foram, eles já foram, assim, buscando uma coisa bem desconfortável mesmo, mas ele tá impresso totalmente aqui, uma visão já de design, rascunhada do que eles iriam ser, mas olha só que bacana. Eles acabaram dando essas peças para, para os amigos, porque foi uma exposição aonde chocou o pessoal. Como é que você faz um mobiliário que não senta? Uau, né? Ó, essa aqui, ó, o que faz um, uma sombra, tá vendo? Pode escrever, isso aí é animal, bano. Animal. 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 O desenho deles, olha só, o desenho deles não precisa de 3D. É. É. Então, assim, outra coisa que a gente faz, eu acho que o 3D acaba minando muito o seu campo criativo. Sim. E eu acho que a gente tem que ter uma coisa muito mão, cabeça e coração, tá? Eu acho que esse triângulo nosso é muito poderoso. Mão, cabeça e coração. E veio um cara e fez o 3D pra gente que a gente consegue fazer qualquer coisa ficar bonita ali, esteticamente bonita, mas a gente acaba perdendo esses significados por detrás da peça que são a parte conceitual do raciocínio. Nós não falamos de objeto, como você falou, Kuk. Eu achei interessante você falar. Pô, a gente ficou falando do Philip Stark. Perderam o tempo. Porque, como é que é? Gente medíocre fala de pessoas, gente inteligente fala de ideias. Uhum. É. Então, a gente tem que cafuncar, a gente tem que escavar, a gente tem que escarafunchar. Cafurdar, cara. É isso aí, é. É na ideia, é no conceito. A partir daí, deixa vir o material. Dali vai sair a exteriorização de algo realmente legal. Porque enquanto a gente quiser fazer um produto bonitinho, a gente vai ficar nadando no Pinterest. Sim, sim. E eles não fizeram isso. Eles foram muito na contramão. Você imagina, deixa eu falar outra coisa aqui que eu queria falar. Uma coisa muito interessante. Você imagina, a cadeira vermelha. Ah, a cadeira vermelha. Lembra dela? Sim, é igual. Foi a primeira que estourou deles, assim. Que era toda feita a mão. Que tem aquele hotel Faena, que o seu amigo Philip Stark, que você gosta de falar dele. Você que gosta de falar dele. meu fofoqueiro. Olha aí, ó. Tá cheio dela. Então, aí, cara. Bom, campanas, eles vieram da onde? Onde os caras nasceram, meu? Brotas. Eles foram, meu, brincaram numa... Olha só que bonito isso, cara. Que bonito, que singelo, que forte e poderoso. Eles brincaram numa... Brincaram num quintal, como todo mundo. É, cara. Como é que era? Eles falavam assim, a gente assistia uns filmes e daí começava a imaginar como poderiam ser essas histórias e a gente ia pro quintal e brincava com Mandacaru, com essas porra, cara. É muito louco, cara. Olha o desenho deles. Fala se não é um ninho de passarinho isso aqui, cara. Cara, perfeito, né? Feito com corda. Então, é o que eu falei pra você, cara? Olha da onde vem. Vem de um conceito. Cara, e você fala, porra, o design é um negócio muito sofisticado? Não necessariamente. Não. Os caras pegavam, cara. Pode ver. Na verdade, eles até iam na contramão. É isso que é muito louco, cara. Assim, eles não estavam preocupados com a sofisticação, entendeu? Não era esse o primeiro princípio de projeto deles, entendeu? É, isso é o martelo. É verdade. Essa com martelo é legal pra caralho. Com martelo. Aquela com piaçava, é bonita pra cacete. Então, a do piaçava, cara, vem da vassoura, velho. Vem da vassoura, velho. Eles, a gente teve um dia que a gente andou na 25, lá na... Como é que se chama? Não sei que lá de abril. Eu falei isso de abril. Falei isso de abril. Cara, ele ia pegando as coisas e falou, olha que bonito isso, que bonito isso. E você via que ele entrava num diálogo com o material dizendo o que você quer virar. Martelo, o que que você quer deixar de ser martelo e quer virar? Sabe, é uma conversa... E também, é legal isso, porque não só nesse sentido, mas ele olhava o objeto e escalonava, né, cara? Assim, o que... Nossa, objeto pequeno pode ser outra coisa, meu. Isso aí foi muito inspiracional pra gente. Olha aqui, ó, o papelão, o que você quer ser? É. Quero ser um banco. Então vamos elevar você. Sai do convencional, né, cara? E sai do convencional. Vamos elevar você... Você... É... É... Espaguete. O que que você quer ser? É... Mangueira de jardim. O que que você quer ser? Pode escrever da mangueira. Vamos elevar você a um patamar de cadeira, cara. Aqui, ó, plástico bolha. Vamos elevar você. Então, assim, é muito interessante como o designer consegue sair do... Do lixo ao luxo, do luxo ao lixo, só pela parte conceitual, né? E eles fizeram essa quebra de paradigma muito interessante. Eu acho que essa é a grande força dos Campana, é essa ruptura da escala social do material, né? Eles tiram aquele material de um lugar comum e colocam um lugar em comum de um jeito muito mais nobre, aonde as pessoas têm já referência dentro delas emocional. Já vi isso. Já vi plástico bolha. Eu já vi mangueira. Eu já vi câmera de pneu. E... Só que eu nunca vi desse jeito. Então, assim... Que é a poética do designer, né, cara? Assim... E se você pensar, a Itália, na época, tava vivendo um pós-guerra muito do plástico, né? Sim. E aí eles não estavam aguentando mais plástico. Sim. E aí os caras vieram com essa ideia de... 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 De fazer algo diferente com o material. E eles estavam precisando dessa poética, né? Olha só. Aqui você vê bem como eles são simples dentro da... Ó, por que essa foto no livro? Porque é isso que eles gostam. Que eles olhavam, né? Dessa confusão, dessa... Dessa... E aí a repetição do material, quando você repete, dá a textura, né? Do material todo. Exatamente. E daí a gente chega numa coisa que eu acho importante colocar, que é o seguinte. Existiu muito essa discussão e tal. E daí nos anos 2000, os caras vêm ali, de novo, chutam o pau da barraca, né? Falando... Beleza, artístico? Tá bom. Fez a linha toda da Melissa. Usando os preceitos e conceitos. E foi possível produzir, foi possível fazer. Foi um sucesso. Sensacional. Fez as coisas da H-Sterma. Transformou o papelão, cara. A textura do papelão é uma joia, sabe? O como eles se comportam. Cara, assim... É aí que tá, sabe? Veio o primeiro da exploração do material e potencializou. Então quem ainda discute? A cadeira do... É, a cadeira que se piaçava. É do caralho. Parece uma vassoura mesmo, chama janete, né? É. 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 Janete. Daquele com tecido, né? Amontoado de tecido, que é legal pra cacete também. Não, sensacional, cara. Ó, de novo aqui, ó. Não tô mentindo, ó. E eles não é que eles escondem isso. Eles não querem esconder isso. Você deve acelerar a mentira, né? É. A verdade. Não tô falando nenhuma mentira. Eles acabam dizendo isso, né? Então, eu acho isso maravilhoso, essa questão. E aqui, de novo, essa questão da quebra de paradigma ao quem tá sentado, o tipo de gente que tá sentada na cadeira. É muito louco. Entendeu? É muito louco. E isso tudo faz parte de uma poética muito rica, porque eles exploram essa poética de uma forma muito interessante, né? Com essa história da repetição do material aqui, do cantinho, que você vê aqui os galões de... De água, né? De água, né? É verdade. São Paulo. Aqui também atrás, ó. Com essa coisa de fruta. bota pessoas comuns e sem nenhum apelo. E bom. E aí ele faz o negócio do sushi. O cara provavelmente foi comer sushi. No sushi ele viu essa textura maravilhosa de EVA e foi descobrindo, e foi... Mas, assim, o Ruki, a gente tem que ressaltar uma coisa, sabe? A gente fala de design, arte e tal. Cara, é muito caro. Porque pra você comprar todo esse material, pra você estudar tudo isso, pra você se manter sensível ao entorno, é muito trabalho. E é caro, legal que você fala, porque é caro nos dois sentidos, né, Estevão? Quando você falou sobre o apoio ou não, e eu também tive meio apoio. Minha mãe até curtia essa coisa de artista, mas ela não entendia também numa certa ordem, né? Então, tipo, já tinha exposto, já tinha levado a obra lá pra fora, isso em 2006, com o escritório explodindo, e a gente já fazendo exposição, e ela perguntava, quando é que você vai começar a trabalhar de verdade, sabe? Então, assim, era muito bizarro, né? Mas, é um desgaste, cara, não só financeiro, mas é um desgaste psicológico, cara, porque você fica se questionando em que momento você tá certo, em que momento você tem que ir pra frente, investir, em que momento você tem que ouvir, e às vezes as pessoas estão indo na contramão falando um monte de coisa pra você, e você fala, cara, eu tô vendo isso, cara, não pode ser que eu seja o único que esteja vendo, daí você começa a encontrar outras pessoas que vêm também, mas, assim, é um desgaste, a questão financeira que às vezes demora pra vir, demora pra ser conhecido, e com produtos caros, a gente sabe que quanto mais caro o produto, o pior é pra gente, porque a gente ganha menos, né? Ao contrário, né? Do que o dito popular costuma falar, e o psicológico é muito pesado, né? Porque esperam da gente uma resposta diferente, esperam da gente uma coisa que psicologicamente, assim, pra gente é pesado, esperam que a gente tenha a glamour, tenha não sei o que lá, e de repente você fala, cara, não é isso, entendeu? Ah, da onde é que você tirou, você? Imagina, não, cara, foi exploração, foi ralação, foi na 25, pegar material, testa o material, testa outro, faz uma mapoteca, testa o terceiro material, não dá certo, testa, queima material, queima coisa, puta que o pariu, cara, é, queima o dedo, tá ligado? E isso tudo faz parte do processo, né? Então, é um psicológico muito doido, cara. E não tem, assim, dentro do design, não tem um plano de carreira. Não, não tem. Não tem. Não tem. Eu queria, já que a gente tá nesse assunto, e eu acho que a gente fala muito pra quem tá começando, quem gosta da área. Industrial também, cara, que houve todo mundo, cara, houve dos dois lados. o, não, e acho assim, sabe, você vê gente, hoje em dia, que tá se permitindo, depois de maduro, cara, achar o seu caminho, seguir aquilo que o coração determina. Eu fiz isso sempre, né, cara, eu joguei a minha vida segura pra fora, falei, cara, eu quero viver, cara, porque essa vida é uma só. E aí eu fui de encontro ao design, que eu achei que era isso, e eu vejo que hoje as pessoas estão sedentas disso, cara, de vida, sabe? E a gente tá muito preso a dinheiro e aplauso, e cara, essas são coisas que são consequências de um bom trabalho. É, e ao mesmo tempo são armadilhas, né? São, são, é, às vezes você vai seguindo por um caminho que você acha que vai ser muito, é, bom, financeiramente, e mesmo, mesmo pra gente, o aplauso é algo, mesmo sair na revista e, ou sair no site, as pessoas tirarem foto, lançamento, super legal, mas, cara, eu não trabalho pra isso, o que nem pode, porque o aplauso tá na mão do outro, e tudo que tá na mão do outro, o outro te dá se ele quiser. Exatamente. Tá? Então, assim, é muito importante que você, que a gente tenha a nossa, a nossa visão, em relação, é muito bonito, o, 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 o trabalho dos Campana, mas mais bonito ainda é o caminho que eles fizeram. Sim, eu acho que é isso que é o mais importante, é o caminho. E cada um tem que fazer o seu processo, né, o processo que é interessante. Sim. O processo é que é o importante da coisa, não o fim. Sim. Claro que o fim é o que todo mundo vê. Então, e aí, chega a minha crítica na educação, a gente bate bem na porta da educação e na ferida, que é isso daí. Cara, por que que você dá nota pro final do que ele apresentou, e não pro processo? Quantos alunos eu já vi que fez um processo, eu converso muito isso com os alunos, e eu dou grandes notas pra grandes alunos, que tem processos muito bons, e às vezes no final faltava mais, sei lá, mas uma semana ele resolvia o final. Mas não, o processo foi maravilhoso, não tem como virar pro cara e falar, teu processo tá errado, teu processo tá incrível, velho, entendeu? Tipo, eu acho que aí é que tá, né, você acaba apontando, a gente tem que explicar que não é assim que acontece, as pessoas vão ver esses pontos, né, você comentou muito sobre o aplauso, tal, eu toda vez que vejo você numa capa, ou alguma coisa assim, até pra te falar, eu fico com tanto orgulho que eu falo, caralho, eu sei o quanto o Estevão ralou, e rala, pra ter esse pequeno spotlight, que faz sentido pra ele, porque isso dá aquela visão de tipo, quero trabalhar com você, puta, é isso que eu quero, entendeu? Quero trabalhar com você, que você tenha uma visão bacana, legal, e não, quero aplauso, sabe? Hulk, e se for pra isso, eu posso te dizer que é pouco, porque vai durar pouquíssimo. Então, aí eu caio numa coisa que foi legal se discutir, eu nunca falei isso pra ninguém, velho, vou falar isso nessa conversa, porque eu acho importante, eu tive muito aplauso até sair do nó, a gente foi numa crescente, o nó continuou com esse do nó, cara, eu vivi um hiato, de uns sete anos, e durante o meio desse processo, eu vivi numa depressão muito ruim, cara, porque acabou os aplausos, porque eu era o cara que tava por trás do nó, fazendo, por trás que eu digo, eu era o cara que fazia as coisas acontecerem, de uma maneira prática, o Léo Barão aparecia mais, provavelmente o Barão aparecia muito, porque ele sempre foi desse jeito, e isso é muito importante, não tô discutindo nada disso, mas quando saí, e que eu era o cara que, que tava por trás, não era todo mundo que conhecia, cara, depois de uns dois anos ali, eu tentando achar, e eu fui trabalhar em empresas, e descobri que não era por ali, eu realmente tinha que continuar fazendo as minhas coisas, eu tive um momento de uma depressão muito profunda, cara, porque eu fiquei sem holofote, né, eu fiquei sem coisa, e eu falava, e agora, cara, agora, meu trabalho é uma merda, o que que tá acontecendo, né, o que que tá pegando, então, foi muito ruim, assim, foi muito, eu entendi essa coisa de tipo, holofote é legal, beleza, pra te chamar, pra chamar outros projetos, mas quando você começa a puxar pro seu ego, como eu puxei na época do nó, e depois que eu saí, eu tive essa puxada de tapete, eu tive que refletir, foi muito pesado, foi muito difícil, e foi muito difícil, inclusive, achar pessoas pra conversar sobre isso, né, porque eram poucas pessoas que tinham passado por isso, por esse perrengue naquele momento, e foi duro, cara, foi duro, foi duro, é foda, eu imagino, não, eu imagino, é uma dor de morte, é uma dor de morte, é como diriam os psicólogos, é a punção da morte, tá ligado? Exatamente, não, mas é semelhante à morte mesmo, você tá morto vivo, eu entendo super bem o que você tá falando, mas é muito importante a gente descolar, e ser mais do que tudo isso, porque a gente realmente é mais do que tudo isso, sabe, e enquanto Deus der amanhã pra gente, a gente tem esperança, e tem que fazer o papel, eu acho que o mais importante é a gente descobrir o nosso papel, agora, eu queria ler nesse livrinho aqui, que eles escreveram um negócio, que pra mim ficou pro resto da vida, o que, e aí eu queria ler essa partezinha, como introdução, que se chama Persistência, cara, e aí ele fala assim, e que eu levo até hoje, até marquei aqui, levo até hoje, marquei no meu Instagram, quem quiser ver lá, tem o Toledo, tá no Instagram, tá aí embaixo, inclusive, segue lá, segue lá, é nóis, mano, é, se, ó, tá escrito assim, se tivéssemos que dar, o Fernando e Humberto foram dizendo, né, se tivéssemos que dar, apenas um conselho a alguém, que quer ser designer, seria este, não importa de onde você veio, de que classe social você é, do que você gosta ou não, o mais importante é escolher o caminho, e persistir nele, com disposição para enfrentar maus momentos, contratempos, dificuldades de todas as ordens, não dá para ficar esperando alguém vir, e resolver o seu problema, apontar-lhe um rumo, pois na vida, somos nós mesmos, que temos que ir, à luta, para criar as nossas próprias possibilidades, é importante desde o início, procurar seguir sua essência, mesmo que naquele momento, ela não se amolde, ao pensamento vigente, ou ao mercado, o mundo é muito dinâmico, essa é a constante, é uma constante mutação, e coisas que não tem ressonância hoje, podem ter ressonância amanhã, cada um tem a sua própria história, e é ela que reflete, em seu trabalho, dando-lhe originalidade, não existe uma história melhor do que a outra, mas apenas caminhos diferentes, o nosso, desde o início, tem a ver com tentar olhar o Brasil, como a italiana Lina Bobardi fazia, aquele olhar de potencializar, o nosso país com orgulho, não um Brasil caricato, mas aquele do nosso dia a dia, essa linha de trabalho, prossegue até hoje, fazemos uma espécie de fotografia, do que nos rodeia, e tentamos traduzir isso, de forma contemporânea, em nossas criações, isto é, com o desejo de expressarmos, por meio delas, o tempo em que vivemos, temos horror a regras, catecismos, ou receitas, então não esperem contar aqui, um manual, de como se comporta, ou do que fazer, preferimos contar nosso percurso, para por meio dele, transmitir a você, algumas reflexões, que foram surgindo ao longo do caminho, e que esperamos passar, esses úteis momentos, para você investir em sua própria história. Cartas a um jovem designer, manual, do manual, a indústria, a transfusão dos campana. Irmãos Campana. Tcharam! É foda, cara. Isso, quando a coisa é forte, eu acho que a gente leva para o resto da vida, e é atemporal, como esses designers gostam de dizer, o designer é atemporal. Então, é, o que, é, isso que a gente está falando, o processo que é importante, é você se reconhecer, é você, entender a vida, e você traduzir isso, no seu trabalho, com a sua pegada, não existe ninguém que possa, ser o que você pode ser, e nem falar o que você deve falar, porque não existe ninguém igual, a você, nesse mundo. então, o mundo está esperando, você vir para a frente do palco, e, pegar teu papel principal, acho que é por aí, que é o que eles fizeram, né, cara, com coragem, né, com coragem de, de lançar, e as desconfortáveis, algo que vinha muito contra, o que todo mundo... Totalmente contra, cara, a gente, a gente, eu gosto muito de salientar, como a gente está discutindo ainda, essa questão da forma e função, do, less is more, sabe, e eu gosto muito de dizer, do less is boring, né, porque eu acho que é isso, né, essa discussão, tem uma, uma frase que eu sempre lembro de você, até parafraseio você, para muita gente, num dos primeiros papos que a gente teve, eu achei que você falou uma frase muito boa, cara, que nós somos aqueles que, construímos corrimões, depois as pessoas vão seguindo, tá ligado? É. E essa construção de corrimões, é muito complicado, cara, porque, é, eu acho que está nesse ponto, o, cara, muito engraçado, porque na época, que eles saíram, e vieram com toda essa avalanche, de, de novidade, que era essa pegada aí, que eles escrevem, nesse começo, que a gente pode ver até na foto, claramente isso, né, é, que eles tiram, por causa do conceito, muito, muito claro, que eles tinham, e que eles têm, né, que o Fernando tinha, mas que o Humberto continua, é, cara, é, é uma, uma, assim, faz um empuxo, sabe, todo mundo começa a fazer mais ou menos o que eles fizeram, mas ficava tudo com cara de campana, então, exatamente, porque daí, é, uma coisa é entender, a, é, 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 que você até se comentou, será que eu ainda tenho ou não, e eu, eu vejo no seu trabalho, muita coisa dali, que é essa discussão, entendeu, Estevam, eles não falavam, façam-me igual a mim, eles falavam, olhem de uma maneira diferente para as coisas que estão à sua frente, né, olha sobre o, entenda o que está sendo pedido, entenda o que aquilo lá faz você refletir, é, então, aí é que eu acho que está o ponto, num primeiro momento, quando a gente impacta com alguma coisa que, que choca a gente, que a gente fala, caralho, é, é muito bom, ou muito ruim, ou, não importa, você tem a tendência de tentar meio fazer uma cópia, porque você está ainda se inspirando, mas você ainda não está entendendo qual é a essência, quando você começa a entender que, a busca da essência é justamente isso, cara, o que que eu quero buscar, o que que o material me fala, como ele se comporta, eu sei porque, é, é muito louco, né, você trabalhar com uma coisa mais artesanal, entre aspas, obviamente, semi-industrial, artes, artes e ofícios, né, de certo modo, e eu trabalho com uma coisa totalmente industrial, trabalho muito com coisas industriais, se a gente for olhar sobre uma macro lente, né, a gente fala, meu, são total, universos totalmente opostos, mas o discurso, quando você vê no micro ali, você vê que o discurso é igual, o meu discurso é, para que usar esse material, se esse material não faz sentido, para o que vai ser usado, usar por usar, tipo, é, eu sempre falo para os alunos, os alunos, falo para os meus clientes, entendeu, falo para os alunos, porque os alunos é que eu fico batendo na cabeça deles, que eles, é uma loucura que a gente teve, né, é uma loucura, que foi uma discussão que você colocou bem, que os campanas traziam, que assim, ah, eu quero muito trabalhar com madeira, aí você fica tão focado em trabalhar com a madeira, ou com a KVA, ou com, sei lá, tecnogel, que na nossa época estava bombando tecnogel, igual hoje está bombando o negócio do, do, da fibra de carbono, né, e, é, é, e aí, tipo, fica só pensando nisso, e não pensa na solução, fala, porra, mas uma mesa com essa merda, dê bem-vinda? Às vezes não, né, fala, ah, beleza, vou usar um, uma fibra de carbono no tampo da mesa, pra quê? Se o pé não aguenta a porrada, tipo, qual que é o sentido, né, é, então, a gente partia muito do material, é, olhando, não, eu quero fazer com o material, até começar a entender que não é o material que, que comanda o projeto, comanda o projeto, é o olhar, o como você vai resolver a problemática em si, e será que aquele material faz sentido pra como eu tô resolvendo? Se não fizer, naquele momento não tem que ser usado, né, então, isso eu faço muito, por exemplo, na questão de indústria, que eu falo, cara, não precisa ser usado, você tá usando pra quê? Pra, pra, pra dizer que tá usando? Que, que merda, cara, você tá matando, sei lá, mosca com bazuca, cara, sabe, eu gosto muito do, é, ter um negócio assim, de um produto industrial, óbvio que eu dou exemplos de coisas maiores, eu tenho um monte de exemplo meu, né, como eu fiz o balde do, 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 sei lá, do Thanos, cara, a discussão era assim, o mercado precisava de uma tampa pro balde, não tinha grana pra fazer essa merda, como é que a gente vai resolver? Cara, a gente resolveu entendendo como é que era o processo, o corte, que tinha que fazer o processo, que ia perder aquela parte de plástico, a gente podia fazer um desenho que pudesse encaixar de volta, e fez a tampa repensando o processo do corte do material, tá ligado? E não fazendo mais um molde pra uma tampa, pra uma coisa. Isso é um exemplo meu, prático, e outras coisas que tem, mas tem de uma empresa gigantesca, que é a própria Apple, né, por que que a porra do computador da Apple é de alumínio usinado? Pá, porque os caras quiseram que fosse, mas ninguém parou pra pensar que um grande discurso era, o alumínio, ele é um dissipador de calor, então, um material inteiro de alumínio vai fazer o computador inteiro ficar mais frio, tá ligado? Então, dissipa muito, tá vendo, sabe? É entender, puta, a gente precisa diminuir a temperatura, como é que a gente pode fazer? Puta, se fizer de alumínio é legal, pá, e sabe, eu acho que essa discussão é que é muito rica nesse processo. porque daí, porque essa é uma discussão que já trabalha um nível mais sofisticado do olhar, né? Isso, é a sofisticação do olhar. Por que uma mesa que uma ele fez é de ralo? Porque ele quer que escorra água. E aí, como, meu, e você fala, cara, é quase um pensamento infantil. Sim, e é, mas a criatividade é isso, é o teste. A criança é isso, cara, a criança, é o cientista que não tem medo. É. Vou tentar empilhar um negócio que não dá pra empilhar, velho. Foda-se, tenta. Exatamente, vou ficar aqui brincando e tentando, e eu acho que assim, tem que, e aí é o que é totalmente a antitese do aplauso. Sim. Porque se você vai atrás do aplauso, você fica tentando buscar nas pessoas o que elas estão procurando. As pessoas nem sabem o que estão procurando, e provavelmente elas não estão procurando certo. O design, ele tem que ter a consciência, que é o que ele falou, de pegar o teu rumo, e você trazer e colocar aqui, tá aqui. Aí as pessoas, já, Hulk, claro que, meu, já tivemos muitos trabalhos, que as pessoas ignoraram. Sim. Foram trabalhos que não deram certo. Sim. Porra. Meu, uma série deles. Não, e fora que são trabalhos que você fala, putz, isso aqui é tão legal, isso aqui eu acho que vai rolar, e de repente você fala, meu, o que tá acontecendo, cara? Tipo, né? E são trabalhos que às vezes você olha e fala, puta, puta, trabalho bom. Puta coisa boa, tá bom, tá legal, tá resolvido, tá interessante, mas, não é, mas, ele serve pra gente, é aí que tá, se você buscar aplauso, você não entende que ele vai ser, ele serve. Esse projeto ainda serve. Ô, Hulk, eu fiz uma vez uma Amade, que eu não tinha nada pra entregar, e eu tava fazendo o brinquedo dos meus filhos, aquele balancinho, não sei se você lembra, uma motinha de balancinho. Lembro, lembro. Sim, sim. Então, cara, e o cara falou, meu, queria muito que você participasse, tal, não sei o que, tenho espaço pra você, não sei o que, vem, eu assim, não tenho nada. eu tava fazendo o objeto, e eu falei, cara, eu faço peças basicamente, assim, é um, você vê, as minhas peças, você já mais ou menos tem. E a bicicletinha, né, aquele balancinho, foi algo que totalmente fora, e eu falei, quer saber? Eu vou com isso. porque eu acho que, além de ter um desenho muito, que tem a ver comigo, proprietário, muito do meu jeito, assim, o meu traço tem dentro da bicicletinha, eu falei, quer saber, cara, vamos dessa vez, vamos diferente, completamente anti-aplauso. Você acha que eu achei quando botei a bicicletinha? Não, a bicicletinha ficava no fundo do corredor, e eu ficava, de vez em quando eu ia lá, e batia a buzina. E, cara, ficou muito engraçado, porque, meu, as pessoas passavam, e apertavam a buzina, e balançavam, e queria subir, e queria não sei o quê. E, assim, tem horas na vida que a gente, se a gente vai atrás de aplauso, você vai nadar onde já está todo mundo nadando. É, cara, e uma hora ele vai acabar, porque, é, ele acaba, e vai uma hora ele, você vai entender que não é pra isso, entendeu? Isso aí foi o que você falou lá no começo, que a gente comenta bastante, que é o resultado, cara. O resultado é um trabalho, entendeu? É um trabalho, e, assim, é de uma jornada, cara, a gente que já está mais velho, né, a gente está aí, porra, 23 anos no mercado, né, cara? 22 anos, 23 anos no mercado. cara, a gente vê que é cíclico, que as consequências, que não adianta puxar o mato com a mão, faz parte de um processo, cada projeto exige, sempre falo, cara, quando é que você perde o medo de fazer um projeto? Nunca, entendeu? Você sempre, começa do zero um projeto, né? É sempre um desafio, mas você vai criando a segurança de falar, meu, eu sei que o processo que eu uso vai chegar lá. Eu sei que o processo que eu uso faz sentido, entendeu? E voltando aqui, né, porque o nosso tema central é os campanas, então, por exemplo, os campanas, eles fazem exatamente isso, cara. E aí, o que aconteceu? Os caras, meu, estão na, tiveram stands só deles, lá na Edra, que é uma marca de vanguarda, com peças muito interessantes. Eu acho que, quando eles começaram a fazer as desconfortáveis, nem nos sonhos mais otimistas deles, eles achariam isso. E se, inclusive, eu tivesse para dar uma opinião no trabalho deles, por isso que é difícil você dar opinião no trabalho de alguém, eu diria para eles, cara, vocês não servem para coisa, entendeu? Mas depois que eles fizeram o caminho, você fala, caramba, cara, eu preciso ter mais cuidado e mais humildade com a minha... Com a sua visão. claro, porque eu tenho uma visão pequena, né? E às vezes o mundo está precisando daquilo, ou o mundo vai estar precisando dali há 10 anos, como foi o Gurgel que fez o carro elétrico, é agora que o Tesla, que é, que a Tesla fez, que é a coisa, mas o cara já tinha pensado isso antes. Já, boa. Então, são pessoas que também são, Van Gogh vendeu um quadro, são pessoas que são muito, foram muito injustiçadas. Eu tive jobs mesmo, vai, é que passou 20 anos até a coisa começar a bombar mesmo. É. E, então, assim, o que eles ensinaram, assim, pra mim, visto, e eu tive, assim, o que eu acho, sabe, eu boto na cabeça que, cara, é, eu comecei e que eu ia achar o meu lugar e, meu, eu acho que as coisas, você acredita em Deus, você acredita no mundo velho, você acredita em energia, acredita no que você quiser, mas, cara, eu tive o privilégio de, de estar passando por gente muito bacana, o que, você pegou aí, junto, Carlos Mota, sim, eu peguei o Câncio Campana, meu, eu era totalmente despreparado, cara, pra coisa, fui trabalhar no escritório da Bava Vaccaro, que também é uma, Bava, pode escrever, uma sumidade aí, em questão de designs, sabe, tem um conhecimento grande, a gente não sabe onde vai dar a jornada, mas eu acho que o que eles falaram, essa é a verdade, cara, sabe, essa é a verdade, então, estuda, gosta do que faz, gasta tempo com isso, investe nisso, é o melhor investimento que você tem, e a história deles é, eu, pelo menos pra mim, que passei com eles por grande processo, é uma história que diz muito em relação à inovação no design, que chega a ser, em algumas vezes, jocosa, sabe, jocosa, porque a gente que é designer, você pode achar, olha só, como é jocoso o negócio, você pode achar a solução de um problema de design que você precisa num carro da Lamborghini, você vai no carro, dá uma olhada e fala, cara, olha esta solução, ao mesmo tempo, pode passar um carroceiro que pega para pegar papelão, produto lixo reciclado, você olhar na carroça dele e ver a solução que você precisa, então, a nossa profissão é uma profissão que exige um olhar, que a gente não tenha preconceito no olhar, não pode ter, não vai ser, e preconceito nenhum, cara, não pode preconceito nem no olhar, nem no, não pode ter, cara, não pode, tem que, toda vez que você vê que está batendo ali, você tem que falar, peraí, respira, eu estou com, eu sempre falo que, peraí, eu estou com preconceito, até brinco que eu falo, eu tenho que tomar cuidado com o meu preconceito, o que eu chamo de preconceito e não preconceito, eu estou pré-julgando que aquilo não me serve, entendeu? Exato. Isso é interessante. Não é isso, quando você está conhecendo a consciência, já está bom. Isso, é por isso que eu sempre... Você fala, você nem sabe. Nem sabe. Por exemplo, foi, foi, e foi com a cabeça do tipo, a pessoa resolveu o problema, perdeu aqui no meio do caminho, no meio desse processo de fazer um negócio, você pode estar achando resolução para outro. Sim, sempre. Está criando um arcabouço. Ah, que é a história do ninho do passarinho, entende? Sim. Sim. Sabe que você volta lá, meu, que você está na casa da sua avó pequenininho, você volta brincando com uma coisa, você fala, como que será? Sim. A minha avó tinha, na casa da minha avó tinha uma cordinha, cara. Entende? Na casa da minha avó tinha uma cordinha que fazia assim, meu avô para abrir a garagem, ele fazia assim, 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 era um tipo de fechadura que ele fazia e que dava certo. Eu acho que vai dar certo agora. É, cara, tanto que é o encanto que eu tenho e que faz parte desse olhar também, é o encanto da gambiarra, né, cara? Ô, é. Gambiarra é uma coisa, cara, nossa, velho, puta, sabe, eu acho que eles, nesse sentido, a gente falou nos campanhas, você falou bem, retornando, tá, a gente vai viajando, vai indo, né? Eles promoveram a gambiarra PHD, mestrado, cara. É isso que ia chegar, né? Eles promoveram um jeito tão absurdo que, é, você falou sobre essa influência para a gente, para o nó, cara, os primeiros objetos que a gente fez, os primeiros dois anos da vida da gente, foi essa exploração, cara, foi diretamente em cima desses conceitos que foram abarcados por eles, sabe? Então, assim, eu lembro a luminária água-viva, cara, mano, a gente foi no Braz, aí do Braz a gente viu que tinha o all clear, que era um material plástico que usava em bolsa, como a gente costura aquilo, como ressignificar, vai num cara na puta que eu pariu fazer repuxo, né, em alumínio, o repuxo em alumínio, usa granulado de injeção, quer dizer, uma abóbora acrus, que a gente começou a ressignificar, os móveis que a gente começou a fazer, eles foram, assim, os campanas foram fundamentais para o nó nascer, a gente nasceu muito disso, porque aí chega no outro ponto que é muito legal também, que é o seguinte, tá, criamos um escritório, e agora, cara, a gente tem um computador de merda, porque um achou um computador para três pessoas, para quatro, na época tinha o Pablo, para quatro pessoas, um computador, o Pentium 700, naquela época até que era bom, mas era um Pentium 700, a gente olhava um para o cara do outro e falava, cara, o que a gente vai fazer, porque eu acho que foi um pouco dessa exploração, a gente não tem um computador aqui, mas a gente pode fazer, não sei o que lá, mas não tem, o que a gente vai fazer, cara, vamos começar a fazer peças autorais, vamos começar a partir desses princípios que os Campanas trouxeram para a gente muito, cara, o que a gente bebeu deles não está escrito, a gente falou, como é que a gente começa? Beleza, vamos para o Braz, era isso, vamos para o Braz, cara, a gente ficava lá, achava uma solução, e os dois primeiros anos a gente sobreviveu dessa maneira, cara, sabe? E Ruki, é isso que as pessoas têm que fazer, elas têm que sair da mesmice, o que é a mesmice hoje em dia? Vou dar um Google, mesmice, cara, o que você está fazendo, está todo mundo fazendo, vai para o Braz, levanta a bunda da cadeira, sabe? Vai você descobrir, não vai estar no conforto do teu computador, do Google, do Pinterest, não vai estar, cara, então assim, e vou te tirar esse LCS, porque realmente você vai sair de um patamar muito legal, obviamente, e você vai para o subsolo, mas você vai estar construindo do subsolo, eu passei muitos anos, você sabe muito bem quando você estava com o Nó, eu estava ralando sem aparecer, mas caralho, nossa, mano, sem aparecer, para mim demorou um pouco mais o processo, o Nó foi mais rápido, e o Nó foi mais rápido porque a gente era em três, cara, por isso, um cobriu o outro, foi mais rápido, porque assim, você sozinho, você teve que gerir um monte de coisa, você teve que gerir essa busca que já demora um tempo absurdo, e quem fazia muita essa busca no Nó era o Barão, ele ia direto, ele vivia, catando coisa no lixo, trazendo coisa, era até engraçado, a gente zoava com ele, zoava no bom sentido, porque era muito importante o que ele trazia, no mesmo lado, naquele mesmo momento que de repente estava fazendo isso, eu estava solucionando uma coisa técnica para a gente poder otimizar, e o Léo estava fazendo aquele atendimento e o coisa, então assim, e você tem que fazer sozinho, sacou, cara? tem que fazer os três braços sozinho, velho. Mas o Hulk, é a história que a gente está falando, cada um teve o seu caminho, e posso te dizer, cara, a comparação, a comparação quase sempre empobrece. Sim, é uma merda. Sim. Por quê? porque você comparar pessoas e coisas assim é muito injusto, porque você não está atrelado ao processo de cada um, evolução, né? Então assim, é muito importante da saída do Cadeiras Desconfortáveis até você estar brilhando num dos estandes mais bacanas de Milão, que é o da Edra, cara, quantas pessoas lá atrás não falaram pra essa pô cara, vocês não servem, você não é do ramo. Não, fora que bicho... A vida pesada, não senta bem, de ferro, toda enferrujada, cara, você não é do ramo. fora que cara, eu não sei, porque eu nunca consegui conversar com ele específico sobre isso, eu já conheci eles e tal, não sei o que lá, mas, né, em evento. Mas o quanto o Humberto, que é advogado, não sofreu isso. Porque é advogado formado, cara, em advocacia, velho. O outro ainda tá na arquitetura, que tá mais próximo. O advogado só falou, chega, eu vou partir com o meu irmão, velho. Você imagina, ele fez São Francisco, cara. Ele fez São Francisco, velho. Ele fez USP, velho. E não deve ter sido fácil, porque ele veio da puta que eu pariu, né, não tava aqui em São Paulo e fez. E posso te dizer, é bem isso mesmo, é pra gente quebrar os paradigmas. Por exemplo, o Oscar Metzavada Oscar fez medicina. Vou descrever, é verdade. O meu chefe na Breton, o André Rivkind, fez medicina. Hoje ele tá como senhor da Breton. Ele gosta de medicina, ele falou, eu gosto de medicina, cara, mas eu adoro fazer o que eu faço. Se formou, tinha todo um plano de carreira maravilhoso, o trabalho, deixou pra lá, cara. Então, assim, isso na educação, sabe? A gente tem que pensar, como você falou, na educação. A gente tá criando pessoas pra conseguirem construir seus próprios destinos e lidarem com as consequências das escolhas desse destino. Ou nós estamos construindo um monte de gente num corrimão. vai por esse corrimão aqui que você chega lá. Lá onde? E quando chega lá, você faz o quê? Tá? Eu acho isso, são perguntas muito pertinentes, porque tem gente que chegou lá e quando chegou lá percebeu que tava lá sozinha, com muito dinheiro, com muita coisa, e aí? E aí que na minha vida, putz, grila, cara, na verdade, eu vou te dizer, eu sempre tive um sonho de ser arquiteto, de ser fotógrafo, de ser... Mas eu fui pelo seguro, cara. E eu sei muito disso, porque, cara, eu sou um dos caras que eu abandonei essa vida. Eu era... Tinha uma condição legal, tinha um carro legal, e eu falei, cara, o que me adianta dirigir um carro que eu não consigo pagar a gasolina, e quem paga é a minha família, é meu. Cara, o que eu tô servindo essa sociedade? O que eu tô sendo bom pra comunidade? Então, assim, histórias dos Campana, cara, é de gente que a gente fala muito, né? Ah, porque você não pode botar os ovos todos na mesma cesta. Mas esses caras colocaram os ovos todos na mesma cesta. Entende? quando eles falaram, eu vou sair disso, vou sair disso aqui, e vou, em algum momento, Hulk, nós colocamos os ovos todos. Ah, em algum momento, sim. Em algum momento, sim. Entendeu? Sim. Em algum momento, a gente fala pra não fazer, mas em algum momento a gente fez. Não, é igual falar, em algum momento a gente quis fazer tudo no design, entendeu? Tipo, ah, vou fazer gráfico, produto, não sei o que, até você... Fala, não, peraí, cara, qual o meu caminho? Qual a minha busca? Eu acho que é por aí. Bicho, a gente deu aí uma horinha, queria te agradecer pra caralho, eu acho que tem horas e horas aqui pra poder falar do Humberto e do grande Fernando Campana, que acho que pra nossa geração eles marcaram muito essa passagem, mas pra mim, pra você, acho que foi muito marcante eles, assim, porque eles fizeram a gente ressignificar, num momento em que tinha uma discussão, aquilo lá que eu sempre comento, existe uma discussão que era o design, trabalhar pra indústria, a gente era preparado pra trabalhar na indústria, eu lembro disso, eram poucos professores que ressignificavam, falavam, não, não vai ser pra indústria que você vai trabalhar, você vai refazer outra coisa, e eu acho que eles vieram com um tapa, cara, e não foi com luva de pelica, foi um tapa com luva de ferro, tá ligado? Na mão falando, velho, olha o que tá acontecendo, cara, acorda, cacete, acorda, porra. E nem vieram, né, cara, com um tapa, porque quem não quiser escutar, não escuta, né? Então, mas aí é que é legal, cara, porque aí chega naquele ponto que você falou, eles preveram, iam prever isso? Nem fudendo, eles simplesmente fizeram, eles questionaram, eles questionaram, porque assim, o que eu acho legal é que quando você para pensar, eles questionaram o próprio mundo do jeito que tava, eles questionaram o mundo, porque era um mundo que já tava, na década de 90, a gente olhando, o mundo tá sofrendo um balanço bizarro, que a Itália tava produzindo uns produtos que ninguém entendia, que era chamado de design, porque era feito daquela forma, e eles falaram, cara, o mundo não é isso, cara, vamos ressignificar, vamos rediscutir o mundo, não sei pra que lado vai lá, não sei que porra vai ser, eu acho que esse que é o ponto, eles não chegaram e falaram, ah, a gente vai fazer para que, não, cara, tem coisa errada, a gente tá enxergando outras coisas, vamos olhar de uma outra maneira, e daí quando você começa a ter esse impacto, olhar, falar, caralho, o olhar deles faz sentido, o olhar, a discussão deles, aí é que tá, a discussão que eles geraram faz sentido, por que não? É a grande questão do por que não, e não, ah, não rola, por que não, entendeu? Eu acho que isso que veio introjetar na gente, eu não acho que, não é que eles vieram e bateram, isso eu acho muito importante, não é que eles vieram e bateram, falaram, olha, vocês tem que olhar assim, eles falaram, cara, eles fizeram a gente refletir sobre as nossas ações e falar como é que a gente pode, por que não, sabe, essa discussão do, do e se, né, eu acho que essa que foi a questão. Para aqueles que se permitem ser mais sensíveis, mais profundos no olhar, né? Lógico, lógico. Se demorar um pouco mais para observar. Sim, 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 o que hoje, eu acho engraçado, eu comento, não é uma crítica, eu acho que é, chegamos até lá, tá? Então não é assim, o upcycle, eles já estavam fazendo e chegamos no upcycle, mas, mas ok, agora a gente entende o que é upcycle. Legal, porque foi uma batalha que foi vencida, né? A pessoa como centro da ação, da discussão, que quando você fala das cadeiras desconfortáveis, ele não está falando do sentado de uma cadeira, ele está falando do sentado das pessoas, desconfortável para as pessoas e não para a cadeira. A cadeira continua sendo cadeira, cacete, né? Então, para as pessoas, esse olhar, esse olhar mais investigativo, esse olhar mais, mas calma, vamos parar, pensar que é o que está sendo discutido hoje sobre o slow design, que é, peraí, cara, vamos respirar e realmente entender não só o que tem que ser feito, mas por que tem que ser feito e onde tem que ser feito, entendeu? que vem com os movimentos do slow, que está vindo em um monte, eu acho que são avanços, né? A gente para para olhar, são pessoas como eles e teve vários, tipo, a gente pode colocar aqui os próprios, que é da nossa geração, tal, que são os gêmeos, porra, os gêmeos, você lembra, cara, o cara fazia uma pichação, né? Uma pichação, desculpa, um grafite na Paulista, os caras iam lá no dia seguinte e apagavam a porra do coiso dos caras, a gente sabia disso, a gente conhecia os gêmeos, inclusive eu acho que teve até um aluno nosso, lembra que ele abriu uma cachorrinha de cachorro quente, que era o Paolo, acho, e lhe pediu para o gêmeo fazer o carro deles, os gêmeos já estavam meio conhecidos, mas nem tanto, e cara, depois os caras iam explodir e falaram, puta, olha a significância, se apagar o negócio deles, é surreal, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que essas coisas foram levando às discussões, à evolução do que a gente está percebendo hoje, né? Então, é isso que eu aplaudo muito, que eu acho importante para os campanas, os campanas como um símbolo de um outro olhar, né? Os campanas pelos campanas, ok, eles são o Fernando e o Humberto, o que eles fizeram para as gerações, o que eles fizeram para a gente, ao questionar, ou a gente começar a questionar, aí sim eu acho que está o ponto, né? Então, e a gente percebe isso. Eles foram bem robustos nessa missão, né? Foram. E não foi em vão, né, cara? Isso que é bonito. Acho que o que é bonito é que não foi em vão, não se viveu em vão. Torço para que a minha vida também seja assim, sabe? Que a gente colabore de alguma forma para os outros. Exato. Que a gente não viva em vão só para a gente. Exato. Sabe? Eu acho que dá para a gente ganhar e ver todo mundo ganhar. então, eu acho que essa história é muito profunda e muito legal, né? Muito significativa. É isso, cara. Bom, quer deixar um recado final? Alguma coisa, queridão? Não, então, daqui, Nave Mãe se despede Kif, meu amigo Kif, e Macaco e Estevão Toledo. Muito obrigado! Beijo! Foi bom brincar com vocês, estar com vocês. Foi estar com vocês. A porta desesperados. Não, vou para a nave espacial agora. Eu, o dengue, o praga, o Kif e o macaco. Muito bom. Estevão, valeu, cara. Parabéns pela tua jornada. Tá animal, velho. Curte que você merece. Você merece pra caralho, velho. Você merece muito, velho. Você ralou. Obrigado, irmão. E vai continuar ralado, eu tô ligado. E ralando. Vai continuar ralado e ralando. As duas coisas. Vamos nesse passinho. Obrigado, queridão. Valeu. Obrigado por compartilhar isso. Fernando e Humberto. Fernando que tá nos ouvindo aí de qualquer lugar. E Humberto, cara, parabéns. Obrigado pelo que vocês fizeram pelo design brasileiro e fazem pelo design mundial. E, cara, continuem, porque agora vocês marcaram uma história. A gente é reflexo de muita reflexão que vocês colocaram lá atrás. Obrigado. Agradeço muito. Falou, queridão. Um beijo do gordo. Valeu, Estevito. Valeu. Ah, pronto. Fechou aí? Fechei. E aí, E aí, E aí, Obrigado.